Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Agência da Notícia a pré-candidata, a prefeita do município que mais cresce no Norte de Araguaia, em Confresa, Lucimeire, professora Lucimeire, como é conhecida, formada em Letras e com gestão, dois mandatos como vereadora, então já tem uma vasta experiência política. E a gente vai bater papo com a professora Lucimeire aqui, eu queria dar boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Jair, tudo bem, muito obrigada por nos receber aqui, eu disse que todos os meios de comunicação deveriam fazer isso, porque é uma grande oportunidade da sociedade conhecer os pré-candidatas e candidatas a prefeita e prefeita do nosso município, então muito obrigada por essa oportunidade. Que isso, para nós é uma honra receber, até pela nossa parceria que a gente tem, conhecimento, sabemos da sua idoneidade e sabemos do seu potencial político que você tem. Obrigada. E apesar que nós temos vários pré-candidatos, não é Lucimeire? Tem, esse ano está bem disputado. Tem bastante. Então isso é um sinal de que as coisas não andam tão bem quanto a gente gostaria. As pessoas estão saindo um pouco da casinha e também a questão das redes sociais está ajudando muito as pessoas a abrirem um pouco a mente, você acredita? Sim, eu digo que as redes sociais é um aliado positivo e negativo. Tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. Então assim, as redes sociais elas nos ajudam a mostrar o trabalho de quem está fazendo, o que está acontecendo, quem está contribuindo, quem não está contribuindo para o nosso município. Mas também há muita distorção. Infelizmente, hoje em dia nós temos muitas mentiras contadas na internet. Fake news. Isso, eu gosto de dizer mentiras. Como professora de língua portuguesa, a gente gosta muito de manter a nossa língua, né? Então assim, isso às vezes distorce muitas coisas. Então assim, a população como um todo tem que estar bem alerta à nossa realidade. Está sempre verificando antes de sair por aí distribuindo aquilo que às vezes é mentira. Verdade. Realmente, desculpa. Lucimeire, você como pré-candidata, você vai concorrer à pré-candidatura a prefeito do município de Conflesa pelo partido do PT, Partido dos Trabalhadores. Isso. Como é que está a sua relação hoje com o partido? Tem deputado estadual, que vão te apoiar, certamente, né? Isso. E qual que é a política hoje do PT no cenário nacional referente aos candidatos a prefeitos? Porque para eles, quanto mais o número de prefeitos fizer, melhor. Como é que está a situação? Isso. Isso vale para todos os partidos, né? Todos os partidos, tanto é que em Conflesa a gente está com esse número grande, justamente porque todos os partidos querem uma vaga e querem ter aí a prefeitura do município de Conflesa, que é o município que mais cresce na região araguaia. É o município polo, apesar de muitas vezes nós nos questionarmos que tipo de polo é esse, pela atual conjuntura, mas assim, o PT tem um carinho muito especial por Conflesa, né? O Partido dos Trabalhadores tem uma história bonita neste município. Então, em relação ao diretório municipal, ao diretório estadual, ao diretório nacional, a nossa pré-candidatura, ela está alinhada. Então, o presidente Lula tem um carinho muito especial pelo município de Conflesa, tanto é que na gestão do Partido dos Trabalhadores aqui em Conflesa, foi o período que o município mais obteve obras do governo federal. Até porque aqui também é o maior assentamento do Brasil, certo? Isso. Nós somos considerados o maior assentamento com o número de famílias assentadas, que hoje nós temos aí cadastrado 5.200 famílias. É claro que essas 5.200 famílias, hoje, a gente tem uma diminuição, porque nós não temos mais só a agricultura familiar no município de Conflesa, nós temos o agronegócio, que chegou, chegou forte, e vem contribuindo também com o desenvolvimento do nosso município. Que bom. Dentro dessa política, a gente poderia começar com esse assunto. A questão das estradas na zona rural é um fator muito importante. Agora está chegando o agronegócio, que está acompanhando ali também, e não podemos esquecer a agricultura familiar. Dentro da sua programação, da sua proposta de governo, que venha lá se tornar uma prefeita do município grande como Conflesa, qual seria a sua proposta referente a essas famílias, principalmente de baixa renda, e questão das estradas, locomoção, ponte? Tem algumas questões aí para ser resolvidas? Gostaria de ouvir. Ari, na verdade, o nosso plano, nós ainda estamos construindo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo todos os segmentos da sociedade. Então, nós estamos dialogando com as pessoas e construindo. Mas, diante daquilo que nós já temos como base, e já ouvimos na população, a necessidade da manutenção das estradas com qualidade, e o mandato também, Ari, nos trouxe grande conhecimento da realidade do nosso município. Então, eu conheço o nosso município hoje de ponta a ponta. Então, eu conheço todos os assentamentos, eu conheço todas as necessidades, tanto da agricultura familiar e também do agronegócio, que, se resumindo, é a acessibilidade, é a estrada, é a ponte, é o bueiro. Então, nós precisamos o quê? Estradas com qualidade, com cascalhamento, fazer os levantamentos onde é necessário. E, hoje em dia, nós precisamos sair da ponte de madeira. Nós não temos mais madeira. Tem muita ponte de madeira ainda? Temos, temos muitas pontes de madeira. Você tem aproximadamente, quantas pontes de madeira nós temos no município ainda? Ari, nós temos mais de 40 pontes de madeira. Importantes. Importantes. Estou falando pontes importantes, que, às vezes, dificultam a trafegabilidade das pessoas. Nós temos grandes bueiros também. O bueiro, ele pode ser colocado onde o rio é menor, passa o córrego, que nós sabemos que, em confresa, quando chove, inunda tudo. Quando é seca, seca tudo. Então, nesses pequenos córregos, dá para a gente trabalhar com o bueiro. Um bueiro de qualidade, que a gente também não pode pegar o bueiro, jogar no chão, colocar a terra em cima e está tudo ok. A manilha, né? Não tem como. Você tem que fazer ali o berço para colocar as manilhas, fazer a boca de lobo. Então, você precisa de toda uma infraestrutura. Algo muito bem organizado. Porque o serviço mal feito, você faz esse ano, o ano que vem a chuva vem pesada e você precisa refazer o serviço. Então, é necessário, sim, trocar as pontes de madeira por pontes de concreto. É necessário a construção de bueiros. Só que isso, Ari, como é uma demanda muito grande no nosso município, nós temos aí mais de 4 mil, aproximadamente 4 mil quilômetros de estradas vicinais. Nós vamos precisar o quê? Manter sempre as parcerias. Manter as parcerias com os ministérios, manter a parceria com o governo do Estado, manter a parceria com o agronegócio, com a agricultura familiar, para a gente poder possibilitar as pessoas a trafegar sem serem impedidas. Referente a algumas políticas públicas para os assentamentos, para as pessoas mais carentes, existe alguma proposta nesse sentido? O fortalecimento da Secretaria de Agricultura. O primeiro passo é esse. Nós temos, infelizmente, hoje uma Secretaria de Agricultura que não tem uma atuação tão forte. Ela já teve, mas hoje ela está um pouco enfraquecida. Nós precisamos fortalecer essa secretaria, fazer parcerias importantíssimas que nós temos no nosso município. Nós temos várias instituições, como o Empaer, Instituto Federal, o Nemat, o Sistema S, que é o SEBRAE, o SENAI, que oferecem cursos. E nós podemos fazer essas parcerias. Por quê? Ou são órgãos públicos, ou são órgãos que recebem recurso público. Então, dá para o município fazer essas parcerias, fortalecer a agricultura familiar, dar suporte para essas famílias. Porque o que a gente conversa com o produtor hoje, o que ele diz? Não, a terra está cansada, mas eu já não sei mais o que fazer. Tudo o que eu sabia, o conhecimento popular, eu já utilizei. Então, nós precisamos levar esse conhecimento científico para o homem e no campo. Porque, quando você chega, você faz a visita nas casas das pessoas, quem mora no campo está envelhecendo. E nós precisamos despertar na nossa juventude o desejo de manter-se na terra. Porque nós temos alguns assentamentos no nosso município, Ari, que, pela questão geográfica, relevo, pela questão de relevo, talvez o agronegócio não consiga entrar. E nós vamos precisar fortalecer a agricultura familiar. Nós precisamos produzir em pequenos loteamentos fruta, verdura. Precisamos nos tornar referência em alguma coisa. Algo que eu sempre me perguntei. Nós somos o maior assentamento com o número de famílias assentadas. Mas para que serve esse título? É um título importante. Mas nós precisamos o quê? Explorar isso. Fomentar. Fomentar. Com quem que nós precisamos fomentar isso? Com o governo do Estado e, principalmente, com o governo federal. É verdade. Através do quê? Do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Infraestrutura. Então, nós temos todos esses ministérios que podem contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar. A Conab voltou e voltou com muita força. O município de Confresa, hoje, infelizmente, ainda não recebe recurso por meio da Conab. Por quê? Porque nós não temos associações organizadas estruturalmente para receber. Por quê? Um exemplo só. Toda associação ou cooperativa tem que ter na sua diretoria 50% de mulheres. E nós sabemos que é muito difícil ainda. Nós estamos conquistando esse espaço dentro da política e dos espaços de poder. A mulher ainda está conquistando. Nós precisamos reorganizar, prestar uma assistência a essas associações, a essas cooperativas, para que as famílias consigam produzir. É 15 mil reais por mês. E todo esse alimento compro pela Conab, ele é devolvido ao município. Ou para a merenda escolar, ou para o hospital, ou para as famílias de baixa renda. Então, é um dinheiro que fica no município e retorna alimento para os munícipes. Então, é um projeto muito importante, o PPA, e nós precisamos fortalecê-lo no nosso município também. Então, nós acreditamos que com todas essas parcerias, instrumentalizando todas as associações e criando cooperativas no nosso município, nós vamos conseguir, sim, fortalecer a agricultura familiar e, consequentemente, o agronegócio. Muito bem. Uma questão também muito importante, que até algumas pessoas já comentaram comigo. Existiu um projeto, alguns anos atrás, sobre a criação de uma fábrica de ração para incentivar os criadores de peixe. A maioria do pessoal, pequenos agricultores, tem tanque de peixe. Dentro do projeto de vocês, existe alguma possibilidade sobre isso? Sim, existe a possibilidade do peixe, do frango. É isso que eu te disse. Nós precisamos, primeiro, instrumentalizar as associações, as cooperativas e trabalhar nesse fortalecimento. E buscar as pessoas interessadas em investir nessa área no nosso município. Porque não adianta fazer o que fizeram no passado. Dizer, abram tanques, colocam peixe e nós vamos vender. E depois não deu condições para as pessoas venderem. Isso é brincar com as pessoas. E outra coisa, a ração é muito cara para comprar. É muito caro. Além, muitas vezes, de eu possibilitar com que as pessoas façam o investimento, depois esse investimento é jogado fora. E eu brinco com as pessoas. Eu brinco com aquilo que as pessoas têm de mais precioso, que são os seus sonhos, que são os projetos. Então, com vida não se brinca. Com escolhas não se brincam. Então, assim, o nosso projeto, eu digo nosso por quê? Porque não é um desejo pessoal da professora do Cimeire. É um desejo de um coletivo de pessoas que querem um diferencial para a Confresa. Que querem fazer com Confresa que ela se torne grande, pujante. E que nós possamos ter orgulho de morar em Confresa. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com muita seriedade, com muita firmeza. E dando todo o suporte necessário para esses pequenos produtores. Não com ilusão. Se eu for eleita, vou abrir um frigorífico de peixe, um frigorífico de frango. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. E para que isso aconteça, primeiro passo, fortalecer as associações, fortalecer as cooperativas. Depois de fortalecidos, organizados, aí os parceiros vêm. Se torna algo natural. Eu tenho produção, eu tenho que comprar. Então, as coisas caminham mais facilmente. Uma questão também muito importante é a bacia leiteira. De Confresa, o potencial também grande. Hoje eu não tenho o levantamento de quantos litros são atendidos por dia dentro de Confresa. Como é que fica essa questão também? Um incentivo para esses produtores de leite que acordam quatro horas da manhã para tirar leite. A maioria na mão ainda, né? Isso. Meu pai é um desses. Meu pai acorda quatro horas da manhã para tirar leite, ainda na mão, ainda bem artesanal. Então, nós temos sim. Infelizmente, a bacia leiteira do município de Confresa, ela teve um declínio nesses últimos anos. Por quê? Porque acabou tendo movimentação, a chegada do próprio agronegócio, né? As pessoas, o envelhecimento, o envelhecimento das pessoas, a questão isso, da mecanização. E muitas vezes as pessoas, ah não, degradou a terra, já não consigo trabalhar, está muito seco. Os anos, cada vez que passa, está secando mais. Mas, assim, hoje nós temos um PA, que é o PA Bridão Brasileiro. Inclusive, tem os próprios alunos de lá da escola, eu quero aqui já parabenizar a todos os estudantes da Bridão Brasileira. Fez um estudo sobre a produção do próprio PA e hoje o PA Bridão Brasileiro está sendo um dos maiores produtores de leite aqui do nosso município. Então, vai ser necessário também, Ari, fortalecer ações para fortalecer a bacia leiteira. Hoje, o município de Confréas, ele vem passando por uma transformação econômica. Isso se reflete no campo e na cidade. Como assim transformação econômica? Com a chegada do agro, muda-se a forma de trabalho das pessoas do campo. Quem estava no campo vem para a cidade. A renda, quem estava na cidade vai trabalhar nas máquinas. Então, acontece uma movimentação na economia local. Então, aquelas pessoas que eram da agricultura, que vendia leite, vendia gado, vendia queijo, vendia ovo, galinha, frango. Essa produção, ela reduziu e nós conseguimos perceber isso na feira municipal. A feira. A feira. Como é que está o projeto da feira? Hoje é um exemplo bem claro dessa redução. Então, assim, como a gente ouve essa movimentação, eu já te respondo. Há necessidade de nós irmos adequando a esse diferencial. Hoje, o dinheiro no município de Confresa, ele gira em torno do primeiro dia até o quinto, até o décimo quinto, vigésimo dia. Você tem um fluxo maior no município. Depois disso, ele dá uma queda. Por quê? Porque quando vem o dinheiro das lavouras, o Estado paga, o município pago, os órgãos federais pagam. Então, o movimento do município, ele deu uma mudada. E isso, consequentemente, o comércio local também observa essa alteração. Verdade. Quero agradecer a presença da nossa amiga... Leide Menezes. Leide Menezes, assessora de comunicação da nossa pré-candidata. Não, Leide Menezes é uma grande amiga. Se chama Leide Menezes? Leide Menezes. A nossa influenciadora é uma influenciadora digital que é muito curiosa. Trabalha muito bem. Trabalha super bem. E é muito curiosa na área da política. E ela está aí. Onde está a discussão de política, ela está no meio. Então, parabéns, Leide Menezes, sempre olhando esse lado da política no nosso município. Então, parabéns. Pega uma cadeira para você não ficar de pé aí. Obrigado pela presença. Vai ter um crespo. Vai ter um crespo. Lucimeire, a questão, um problema muito sério é a questão da feira. O que aconteceu? Não existia um projeto para acontecer uma feira dentro do município. Não aconteceu. Porque... Qual foi o problema que deu que não foi construído? E outra coisa, os feirantes todos, né? Só com barraquinha dentro da cidade. Não acho que teriam que ter um espaço legal para atender eles, que vêm tão longe para expor os seus produtos e também sua renda? Isso. Olha, aquela feira tem emendas parlamentares. E aqui eu já agradeço de antemão, porque no meu primeiro mandato, na época, então, o deputado Ságuas Moraes, do Partido dos Trabalhadores, destinou emenda. Na época, outros vereadores também conseguiu emenda para a construção dessa feira. Mas, infelizmente, por questões, vamos supor, administrativas, essa feira ainda não saiu do papel. Iniciou-se a construção e foi travada por disputa diária. Então... Como assim disputa diária? Aquela área ali, ela está em juízo, né? Ah, entendi. Então, há onde era para ser. Isso, onde era para ser. Então, tem um imbrole, essas são as últimas informações que nós recebemos. Então, enquanto vereadora, solicitamos esclarecimentos e foi essa a informação repassada para nós. E não existe um outro local? Olha, já começou. Tem muito dinheiro envolvido ali já. Então, eu acho que precisa resolver essa questão o mais rápido possível para dar continuidade no processo. Porque, senão, é dinheiro jogado fora e algo que a gente tem que ter muito respeito com o recurso público. Dinheiro público é coisa séria. Muito. Até porque, se demorar muito, o orçamento que tem hoje não vai suprir amanhã. Não. Concorda? Concordo plenamente. Tem que ter agilidade. Tem que ter agilidade. Poder público. Do poder público. Poder público tem que ser ágil e eficiente. Outra questão, antes de a gente pular para a educação, saúde e outras demandas. A questão da rodoviária. Como é que está a situação? Você, como vereadora. A rodoviária é uma concessão que foi feita. A obra era para ter sido entregue já, mas ainda não foi. Por quê? A obra era para ser entregue. Não foi. Qual é o argumento, o justificativo do gestor público hoje? Olha, a última informação que nós tivemos, inclusive foram vários vereadores, fizeram visita no local. Houve-se a informação de que seria entregue logo no começo desse ano. E ainda não foi. Então, de lá para cá, sinceramente, eu não busquei essa informação mais. Porque são tantas demandas desse município que tem hora nós ficamos um pouco perdidos. Você já tem que dar com a assessora para notar. Isso, vamos ter que providenciar. Então, essa questão da rodoviária já era para ter sido entregue. Mas, infelizmente, quem conseguiu a concessão ainda não conseguiu fazer a entrega da obra. Deve ter alguma coisa pendente, questão da documentação, alguma coisa aí. Mas, esperamos que entregue ainda esse ano. Sim. Nós não precisamos, porque a nossa rodoviária está muito feia, não é, Lucimeira? Muito feio o local. Inclusive, nosso mandato já fez várias indicações, sabe? Para poder arrumar o espaço, jogar uma brita ou um rejeite de asfalto, como a gente diz. Ou uma pintura. Fazer uma pintura. Porque, assim, é muito triste e é feio para nós as pessoas chegarem e ter que descer dentro da lama. Agora veio a seca, as pessoas chegam àquele poeirão danado. Então, é importante, é necessário fazer ali, nivelar o terreno, jogar uma brita ou um rejeite de cascalho, de asfalto. Você já melhora a situação. Lógico. E pedir também para o dono do espaço, porque ele também é uma concessão, que faça uma manutenção do espaço. Então, infelizmente, a gente ainda não tem esse olhar do poder público para esse espaço que eu digo que é o nosso cartão postal. Porque o primeiro degrau que as pessoas descem é na nossa rodoviária. Lógico. E ao descer, a primeira visão que tem do nosso município, infelizmente, é do município esburacado e sujo. Verdade. Queria falar também sobre uma questão muito importante, que é a educação. Que é a sua pasta, que você é professora e você tem conhecimento bem melhor que muita gente. Quais são os defeitos e as soluções que você arrumaria hoje para a educação, caso você viesse tornar uma gestora do município? Ari, nós temos uma grande problemática no nosso município, é que a ausência do governo do estado no nosso município... Na educação. Na educação. A ausência do governo do estado na educação. Em que tipo? No nosso município, nós temos apenas construção, a última construção feita pelo governo do estado no município de Confresa foi a escola Teutônio. Meu Deus, é quantos anos? De lá para cá, nós não temos mais construção do governo do estado no município de Confresa. Ele foi aberto mais duas escolas, que é a escola militar e a escola Creusli, mas são espaços do município de Confresa. Municípios cedidos para... Cedidos para o estado. E por que ele não investe? Então, nós precisamos... Grande pergunta. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre e sempre cobro de todos os gestores, porque eu estou nessa luta pela educação há mais de 20 anos, nós sempre cobramos da gestão. É necessário responsabilizar o governo do estado pela educação do município de Confresa. Nós conseguimos isso em 2009, quando o secretário era o então deputado estadual Ságuas Moraes, Ságuas veio em Confresa, assumiu algumas escolas do campo e também da cidade, matrículas da cidade e desafogou o município em número de matrícula. Então, o município começou a se organizar. Hoje, o estado fez ao inverso. O estado... Sobrecarregou o município. Sobrecarregou o município de Confresa e hoje nós temos uma grande problemática. Nós temos salas superlotadas, nós estamos vivendo um outro momento na educação, que são crianças com transtornos de aprendizagem, com autismo e com deficiências físicas. E essas crianças necessitam, merecem de um atendimento especializado. Então, hoje a demanda no nosso município é muito grande. Nós temos excelentes profissionais na rede municipal, mas estão sobrecarregados. Sobrecarregados com as salas cheias de crianças, 30 crianças dentro de sala de aula, 25 crianças na educação infantil. Não tem como eles aprenderem, né? Então, nós estamos... Isso dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim... E todo esse embrólio criado, né? Entre os gestores aí, tanto da rede estadual quanto o municipal, fez com que o nosso sistema, ele tivesse um... Como que eu vou dizer? Um inchaço, né? Então, hoje nós estamos com o sistema educacional sobrecarregado. Então, nós vamos precisar chamar o governo de estado para a mesa, que é o que eu venho sempre dizendo para o prefeito que está, né? Desenvolvendo o seu mandato, dizendo, precisamos chamar o governo de estado para a mesa, para conversar. Porque não é feio, Ari, nós assumirmos as nossas fragilidades quando nós queremos resolver os problemas. Agora, não adianta eu esconder as minhas fragilidades e deixar que pessoas na ponta sofram. Porque quem está sofrendo hoje no município de Confresa são as nossas crianças, são os nossos adolescentes e os nossos profissionais. Os profissionais da educação estão adoecendo. Adoecendo por sobrecarga. Adoecendo por falta de valorização profissional. O município de Confresa, hoje, não paga o piso salarial aos seus trabalhadores. O município de Confresa, hoje, atrasa os salários dos trabalhadores em educação. Então, isso tudo, você mexe no emocional do profissional, você mexe na estrutura familiar. Então, é um descaso com a educação do nosso município. Por que esse atraso? Por que essa... O sistema está em colapso. Financeiro. Em colapso. Por quê? Falta, e eu já disse isso várias vezes para o atual gestor, falta de planejamento. Nós temos um secretário que não é da educação, que era um controlador interno, agora está atuando na educação. Isso traz prejuízo, sim, porque não tem como eu discutir com quem não entende do processo. E não tem conhecimento. Não tem conhecimento. É claro que quem quer, corre atrás e aprende. Mas o que a gente percebe hoje é que não compreende e também não estamos percebendo muita boa vontade para mudar as coisas. Então, nós temos um sistema que está em colapso. Nós, ao invés de priorizarmos o que nós já temos, priorizarmos atender os nossos alunos, eu priorizo comprar material didático. Então, hoje há investimento de mais de 1 milhão e 700 mil ano em livros, sendo que esses livros, eles podem... Eles vêm de graça pelo próprio Ministério da Educação. É claro que são materiais diferentes, é apostilado e o outro é livro, mas livros de qualidade que garante a qualidade para os nossos alunos, que garante o professor trabalhar com qualidade. Eu tenho uma... Eu fico... Ao invés de fazer essa opção entre investir na ponta e comprar livros didáticos, eu invisto em livros didáticos. Eu não construo sala de aula, eu deixo crianças fora da sala de aula. Hoje nós temos uma lista de 400 crianças, mais de 400 crianças fora da sala de aula de 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. De 0 a 3 anos. Creshes. Creshes. E é obrigatório o município, de acordo com o Plano Nacional de Educação, atender 50% da demanda reprimida no município e nós não atingimos isso ainda. Nós estamos na faixa de 40% a 41% desse atendimento. Então, hoje o sistema educacional de Confresa tem muitos problemas. Inclusive no plano de carreira, que foi desfacelado. Então, a gente tem muita coisa que precisa ser reorganizada para que o sistema volte a funcionar de uma forma mais tranquila. Qual a colocação que a educação do município de Confresa está dentro do estado do IDEB, alguma coisa assim? Está abaixo da média, infelizmente. Mas não poderia ser muito diferente. Tendo em vista salas de aula supernotadas, hoje a maioria das escolas, os materiais que se tem nas escolas, é porque eles compram com o PDDE, que é o programa Dinheiro Direto da Escola do Governo Federal. Não há muito investimento nessa parte. Em materiais didáticos para os profissionais, formação de acordo com a necessidade de cada instituição, isso também, infelizmente, não acontece no nosso município. Existem, sim, muitas formações em plataformas, muitas formações virtuais, de acordo com o material estruturado que foi adquirido pelo governo municipal. E também há muita formação aí da parceria com a Seduc, com o programa Alfabetiza. Mas a necessidade de melhorarmos o nosso índice, nós temos, sim, profissionais que estão se destacando, alunos que estão se destacando e eles estão de parabéns. Eu acho que é isso. Quanto mais alunos e mais professores premiados, isso também levanta a autoestima de todos. Mas a necessidade urgente de uma compreensão melhor do sistema e a melhoria deste. Mais investimento na educação. Mais investimento na educação. E investimentos nos pontos necessários. E a zona rural está incluída dentro desse programa? A zona rural também tem... Sim. Antes, nós tínhamos a maioria das escolas do campo, era de responsabilidade do governo estadual. Com o redimensionamento, ficou meio a meio. Então, dentro de uma mesma instituição, tem alunos até o quinto ano, que é de responsabilidade do município. E do sexto, ao ensino médio, responsabilidade do Estado. Então, antes, aquela demanda que eu não tinha, que não sobrecarregava o meu sistema, hoje ela sobrecarrega. E a questão do transporte escolar, como é que está a situação hoje? Olha, o transporte escolar do nosso município, ele é antigo. Os ônibus têm muitos anos, porque são ônibus ainda da primeira, da segunda gestão do presidente Lula. Foram os ônibus que veio para a Confresa. E agora o presidente Lula volta a mandar ônibus. Então, nós estamos muito felizes, essa semana foi anunciada. Está chegando mais ônibus para os municípios. Temos pouquíssimos ônibus no município que foi adquirido pelo governo do Estado e foi encaminhado. O ano passado, o ano retrasado, tem alguns ônibus. Mas a nossa malha viária do transporte escolar, ela é muito grande e a maioria dos ônibus que nós temos é de mais de 10 anos. Nossa senhora, está bem antigo, né? São ônibus antigos que quebram muito, né? Como quebram muito... Que gera manutenção, que gera gastos. Que gera manutenção, que gera gastos. E isso vai, transtorno, porque muitas vezes o ônibus quebra no meio do caminho, as crianças ficam à margem da estrada, de noite, de madrugada, com fome. E isso gera preocupação nos pais, porque a criança era para chegar às 5 horas, já está 7, 8 horas da noite, ainda está na estrada. Ou a criança vai para a beira da estrada, 5 horas da manhã, esperar o transporte escolar, o transporte escolar não vem, porque quebrou logo na saída. Então, a gente tem vários transtornos, mas porque a frota é velha, né? Então, essa frota antiga, ela traz sim esses prejuízos. Sobre investimento de obras e infraestrutura. Como é que você vê esse ponto, que é muito importante até para aquelas pessoas que vêm de fora, né? Investir na cidade, gostam de ver uma cidade limpa, bonita. Nós temos algumas deficiências aí que precisam ser resolvidas, né? Lucimeire, eu queria que você apontasse os problemas e também algumas soluções aí futuramente. Olha, eu vejo que uma das principais coisas é a gente limpar a cidade. A nossa cidade, infelizmente, está muito suja. E ficou muito claro no dia de ontem, antes de ontem e ontem, que é possível limpar a cidade de uma forma rápida. Eu digo assim, nós limpamos ontem a cidade de ponta a ponta onde o governador passou. Todas as ruas que era o trajeto do governador, elas foram limpas em tempo recorde. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo manter a cidade limpa. Eu consigo limpar a cidade num espaço de tempo curto e eu tenho pessoas. Ficou claro para a gente que há um quadro de pessoal, há um quadro de maquinário, que dá para fazer isso. Então, primeira coisa que nós precisamos, limpar a nossa cidade. E quando eu digo limpar a nossa cidade e reorganizar a estrutura que já tem. Nós temos muito asfalto sem meio fio. Isso não significa que a gente tenha um asfalto de qualidade. Porque, principalmente, quando vem a chuva, ela carrega a terra para cima do asfalto. Isso você acaba deteriorando o asfalto. Nas laterais, a força da água, ela vai comendo, popularmente a gente fala, vai destruindo ali. Então, vai criando erosões e a gente vai perdendo o asfalto que tem. Então, nós precisamos, primeiro, cuidar dessas questões. Concluir aquilo que foi começado e não foi concluído. Há necessidade de investir em área de lazer no nosso município. Nós temos vários pontos aqui no nosso município que nós podemos transformar em áreas de lazer com baixo investimento e que vai trazer para nós, com Fresense, tipo assim, uau, com Fresa tem um espaço bacana. Porque, por exemplo, nós temos o Eco Park. Não sei se você conhece aquele espaço, se você já se deu o luxo de ir para lá, passar uma tarde. É um espaço muito gostoso. Um espaço agradável, muitas árvores. Só que, infelizmente, um lugar abandonado. Abandonado por essa gestão. Nós temos ponte. E essa obrigação é da prefeitura? É da prefeitura. Nós temos pontes, nós temos um espaço que as pessoas gostam muito de ir para tirar foto. Só que, hoje, as madeiras estão apodrecidas, há muito mato. Agora, esses dias não deram uma limpada lá, ficou bacana. Limparam, cortaram uma grama. Superficial. Isso. Mas, sabe aquela limpeza, assim, bacana? Colocar lixeiro, uns banquinhos e uma iluminação, a qual este mandato já pediu. O mandato da vereadora Luiz Meire já pediu para limpar o espaço, para fazer iluminação. Infelizmente, nunca fomos atendidos. Mas, ainda acreditamos que isso será possível. Mas, se não for, poderemos realizar. Então, assim, é um espaço, Ari, que nós temos, final de semana, em torno de 100, 150, 200 pessoas circulando naquele espaço. Fazendo cultos, a juventude vai para lá, para cantar, para orar. Tem pessoas que vão para fazer festa de aniversário. Lá já teve casamentos naquele espaço. Então, é um espaço belíssimo, que não está sendo bem cuidado. Nós temos outras represas no nosso município. Também, exemplo aqui do Neuri, que fica abaixo aqui. Que também dá para fazer várias parcerias, organizar aquele espaço. Você vai conseguir fazer uma área de lazer. Nós temos vários espaços, em vários setores, que dá para transformar em uma pracinha. Na verdade, dentro da cidade, não temos nenhum ponto de referência. Não temos, infelizmente. Por isso, existe uma fuga muito grande das pessoas no final de semana, para ir para chacras, sítios, para se refugiar. Para se refugiar. Aquelas pessoas que conseguem, vão. E quem não consegue? Então, nós precisamos pensar. Nas duas populações. Na população que, às vezes, tem para onde ir e na população que não tem para onde ir. E é essa que não tem para onde ir que nós precisamos lançar esse olhar. Precisamos ter parques para levar as crianças. Nós precisamos, e aqui eu quero registrar, nós conseguimos uma emenda com a deputada Rosa Neide, no primeiro ano de mandato, no valor de 100 mil reais, para construir uma pista de skate para os jovens. Porque nós temos aqui, em Confresa, vários skatistas. Nós temos pessoas que andam de patins, que andam de patinete. E fica tudo ali, no estacionamento do Camilão. Então, eles vão para lá, eles se divertem, eles brincam. E isso é bom, isso é esporte, isso é saúde. Só que, infelizmente, eu não sei o que acontece, que a gestão ainda não realizou essa obra tão importante e necessária para a nossa juventude. Então, assim, há uma morosidade por parte dessa gestão em resolver pequenos problemas que trariam qualidade para os nossos munícipes. Segurança e tirando eles um pouco das drogas, dos caminhos das drogas. Sem contar que ali é um espaço, ali na lateral do Campeão e do Supermercado Campeão, agradecer. Inclusive, ele cede lá esse espaço para que a juventude pratique esse esporte. Mas, por exemplo, nós sabemos que o skate, o patins, ele é muito rápido. Se você escorregado, e se cai na via, ali passa carretas, passa carro em alta velocidade. Sim, é perigoso. Então, é muito perigoso. E foi com esse olhar, com esse comprometimento que o nosso mandato tem com a juventude, é que nós solicitamos essa emenda da então deputada federal Rosa Neide. E ela mandou essa emenda de imediato. Só que, infelizmente... O dinheiro está no caixa? Sim. Quanto tempo? Três anos. Vai fazer três anos e até hoje ela não foi efetuada. Então, nós precisamos e aí reforçamos aqui a necessidade de investimento em espaços para a nossa juventude. Concordo com você. A área de lazer e também para a questão dos jovens, porque tem esse perigo muito grande em questão de drogas. A gente está vendo muitos jovens se envolvendo com droga e vem aí as grandes facções que dominam, incentivam o uso e depois começam a colocar e desvender a droga. Isso. E para a nossa juventude, Ari, existem caminhos. Primeiro, a base familiar. A estrutura familiar das nossas crianças e dos nossos jovens. Depois, educação. Depois, cultura e esporte. Se nós temos esses quatro pilares fortalecidos, a nossa juventude não se perde. Não. Pelo contrário. Nós conseguimos fazer com que o nosso Brasil se torne um local melhor, com pessoas pensantes, com pessoas envolvidas. Então, o caminho é educação, cultura e lazer. Verdade. Infelizmente, no nosso município, estamos deixando a desejar em todos os sentidos. Muita carência. A questão da... Você falou de deixar a cidade mais bonita. Tem alguns bairros, até no próprio centro, tem alguns buracos. Falta de investimento. Porque eu já vi tampar tanto buraco e o buraco volta. Qual é o problema aí, na sua opinião, e você que entende um pouco mais sobre gestão pública? Acredito que seja qualidade no material aplicado. Então, assim, nós vamos precisar, é claro, de um engenheiro que compreende, né, faça estudo, análise do solo, pra gente verificar qual é o melhor material a ser aplicado, de que forma que ele tem que ser compactado. Porque não adianta também, Lário. O Ari, desculpa. Eu tá com o buraco cheio de água, eu vim tirar a água e jogar... Aí, eu que não sou da área, que sou leiga... Jogar o material rapidinho, aquele material, ele vai se descolar. Porque nós também temos o período certo de mexer, né? Isso tudo leva-se em consideração. Então, eu não posso querer tampar um buraco na época da chuva. Eu tenho que esperar o momento certo. E fazer no período certo. Porque também não adianta eu não fazer na seca e nem no período chuvoso, que não vai adiantar. Verdade. É um problema muito grande essa questão dos nossos asfaltos, da nossa cidade. Isso aí, infelizmente, isso aí não dá uma boa reputação pro município. O investidor que vem, ele pensa duas vezes. Nós já temos esse problema da questão da BR-158, que agora vai sair os 12 quilômetros, graças a Deus, né? O governo federal lançou agora oficialmente. E nós temos uma empresa daqui que está fazendo. Então, a gente pode confiar, pode ir em cima e cobrar, né? Sim. Que é o Hilário da SEMEC. Então, eu acredito que a coisa está encaminhando devagarzinho. Esperamos mais investimentos também pelo poder público federal e estadual. Isso. E, em relação a investimentos do governo federal, nós estamos vendo aí a retomada das obras, que foram paralisadas na gestão ainda da, então, presidente Dilma. De lá pra cá, não se foi feito mais nada. Então, o governo federal, o presidente Lula, retoma e retoma as obras. Às vezes, a gente vê muitas pessoas criticando. Ah, mas só 12 quilômetros? Oxa. Não, 12 quilômetros é o início da obra. Então, tudo pra começar tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida são esses 12 quilômetros, que, consequentemente, virão os outros 100. Então, nós estamos muito felizes com a chegada, com a retomada dessa obra tão importante, que liga a nossa região de norte a sul do país, que vai dar condição pra que os produtores escomam mais rápido a sua produção, pra que as famílias deixem de sofrer nas estradas, né? Nós que viajamos muitas vezes com nossas famílias, com nossos filhos adoecidos, nós precisamos agilizar. Porque, querendo ou não, nós estamos muito longe da nossa capital, muito longe. E aqui, o pessoal gosta muito de ir pra Goiânia. Então, o nosso refúgio, ultimamente, tá sendo Palmas. Palmas tá mais próximo, né? Mas, essa obra vem com força e vai garantir, sim, a nossa região mais desenvolvimento. E aí, Ari, o governo federal mandou, recentemente, para o município de Confresa, mais de 11 milhões de reais pra ser investido em educação. Pra construção de escolas. Mandou, também, mais de 4 milhões de reais pra ser investido em unidades básicas de saúde. E vem fazendo diversas complementações, para merenda escolar, pro salário, educação, pra manutenção e desenvolvimento da educação infantil. Então, o governo federal, através do presidente Lula, volta a investir no município de Confresa. E esse dinheiro já chegou? Estar no trâmite da assinatura de convênio, do processo. Nós já aprovamos todas essas leis, elas já foram aprovadas pelo Poder Legislativo. E agora, o Executivo vai fazer todo o trâmite necessário para o recurso ser depositado. É claro que são obras que vai abrir processo licitatório, que demanda de um tempo. E, possivelmente, para o final desse ano, início do ano que vem, as obras já começam a ser construídas. E aí, a gente agradece registrar aqui o grande engajamento do deputado estadual Valdir Barranco, da nossa queridíssima, e eu digo sempre, eterna deputada Rosa Neide, que hoje está na Conab. E tem, sim, um bom relacionamento dentro do governo federal, que vai sempre nos ouvindo e atendendo as indicações para o município de Confresa. Isso é importante. Questão de segurança pública. Do seu ponto de vista, o que pode melhorar? E você acha que também está faltando alguma coisa por parte do governo estadual? Investir mais? Ari, nós tivemos recentemente em Confresa, nós passamos por uma situação muito delicada, que foi aquele assalto perigosa, e qual é a avaliação que nós fazemos? Houve várias pessoas que vieram aqui, vários deputados, o próprio governador, fez diversas homenagens, e homenagens merecidas a esses policiais, porque saíram, eu digo assim, de peito aberto, muitos estavam de folga, mesmo assim foram às ruas, saíram sem nem se equipar, porque não deu tempo, era necessário sair de chinelo, sim, para poder garantir a segurança da população, e aqui eu já registro aqui a minha satisfação, a minha alegria de ser conhecida de muitos deles, de ter amizade com muitos deles, e a gente fica feliz de ver que nós temos profissionais de qualidade atuando no nosso município. E esforçados, né? Só, e muito esforçados, só que infelizmente o governo do estado deixa de desejar sim o nosso município. Nós estamos ainda com 11 policiais de cidade só. Foi dado posse a policiais, nós não recebemos corporação. Pois é, disse que veio 70 policiais para o Araguaia, mas não veio um para a Confresa. Não veio para a Confresa. Então, eu não tenho um olhar diferenciado para um município que mais cresce na região, e que sofreu uma tentativa de assalto de grande porte, né? E infelizmente o governo do estado parece que não está vendo a necessidade de aumentar o efetivo daqui, de dar mais condições de trabalho. Nós vamos aqui na PM, nós vamos na civil, e a gente vê a questão do espaço. Não se tem estrutura física adequada. É uma debilidade. Agora que a polícia civil está passando por uma reforma, mas graças a toda a dedicação da equipe que trabalha ali, que conseguiram emendas parlamentares, inclusive o deputado Valdir Barranco contribuiu com uma emenda de 100 mil para a reforma do espaço, contribuiu também com uma emenda de 50 mil para a polícia militar. Então, o deputado Valdir Barranco, ele veio aqui, agradeceu os policiais, mas deixou recurso para melhorar essas duas infraestruturas. Mas, infelizmente, o governo do estado não investiu ainda. Há, sim, um projeto para a construção de um complexo. E aí, como está a situação? Mas isso já está desde o início do mandato, né? Então, desde o primeiro ano que nós assumimos o poder legislativo, a gente vem nessas discussões e até agora isso não aconteceu. Mas, enquanto isso não aconteça, mais pelo menos que eu melhore as condições de trabalho do pessoal aqui, mandando mais veículo, mandando mais equipamento, armamento, coletes, televisões para o monitoramento. Então, infelizmente, o governo do estado está deixando desejar, sim, investimento no nosso município. E, caso a gente vença aí o processo, né? De como pré-candidata, a gente consiga passar nas convenções e a gente chegando lá, nós vamos cobrar firmemente do governo do estado que ele venha investir mais aqui no município de Confresa. No seu ponto de vista, qual a nota que você dá para o governo municipal atual, da gestão atual? Ai! Ai, ai, ai! Infelizmente, o governo municipal, ele vem deixando a desejar nas suas ações. Eu digo que há uma falta de planejamento e há uma morosidade no processo. Então, dentro da gestão pública, nós não podemos ser morosos. Nós temos que ser ágeis e eficientes. Atitude. E, infelizmente, a gente sente uma ausência de atitude, de eficácia dentro da gestão municipal. Então, ele ficaria com uma nota vermelha. Vermelha. De 1 a 10? 4. 4. 4. Muito bem. Você se sente preparada hoje, caso venha a se tornar prefeita do município grande como é Confresa? Me sinto, Hilário. Ari. Ari. Meu Deus, aí me desculpa. O Hilário está falando de mim. Deve estar falando na minha pessoa. Ari, eu me sinto muito preparada, porque eu sou uma pessoa que estuda muito. E esses dois anos, o meu primeiro mandato, que teve uma duração de 10 meses, e esse segundo mandato, ele me preparou, porque eu conheço a capacidade financeira do nosso município. Eu conheço o nosso município de ponta a ponta. E eu tenho pessoas que estão caminhando comigo, que também têm essa mesma compreensão. Então, eu me sinto hoje capacitada, porque eu tenho conhecimento de gestão, e também tenho conhecimento sobre as políticas públicas necessárias para aplicar em Confresa. E eu sei onde a política pública está chegando, e aonde ela não está chegando, e sei sim também o caminho que se deve percorrer para que essas políticas cheguem até lá. E eu vou te dizer, hoje a professora Lucy May tem bons relacionamentos, tanto a nível de Estado, a nível federal, e nós vamos conseguir sim, abrir mais ainda as portas do município de Confresa, para receber recursos do governo federal, do governo estadual, emendas parlamentares, para que a gente continue fazendo com que o nosso município alavanque novamente, para que o nosso município continue a crescer. A professora Lucy May hoje tem o apoio da classe da educação? Eu acredito que sim, né? Nós acreditamos que sim, porque nós temos 20 anos de serviço prestado dentro da educação, nós não estamos brigando de agora, lutando por uma educação de qualidade de agora, nós temos uma caminhada de 20 anos. Então, eu acredito sim, que os profissionais da educação estão caminhando, vou usar essa palavra, caminhando lado a lado com a professora Lucy May, porque a necessidade da educação assumir o posto nesse município, porque só a educação transforma o mundo. Funcionários públicos, principalmente da saúde, como é que está hoje a questão? O que você vê que poderia melhorar para eles aí, dentro dessa sua proposta de governo? Condição de valorização profissional, condição de trabalho, aumento do quadro de pessoal no hospital. Hoje nós vemos o hospital municipal, está em déficit de profissionais, nós temos apenas um médico atendendo as urgências e emergências. Às vezes você tem pessoas... Sobrecarregadas. Sobrecarregados, às vezes você chega lá duas, três horas da tarde, o médico nem almoçou ainda, e a fila lá fora está imensa. Então, nós precisamos sim, cuidar tanto dos pacientes, quanto dos profissionais. Eu não posso jamais olhar só para os pacientes e deixar o profissional, porque se eu não tiver o profissional, eu não atendo o paciente. Então, eu preciso de valorizar os dois, tanto o paciente, quanto o profissional que está ali fazendo os atendimentos. E hoje nós estamos vendo os nossos profissionais da saúde sobrecarregados. Tanto agente de saúde, agente de endemias, enfermeiros, técnicos, médicos, todos estão sobrecarregados e, infelizmente, estão sendo mal valorizados. A saúde não pode ficar doente? A saúde não pode adoecer. A nossa saúde não pode ir para a UTI. Nós precisamos fazer a profilaxia, o pré, né? Então, nós precisamos ter a prevenção, fazer o combate. E, infelizmente, no nosso município, nós estamos esperando as coisas adoecerem para depois de tomar as providências necessárias. Ontem, o governador Mauro Mendes esteve na cidade e anunciou, se eu não me engano, o valor me recorda o valor de investimento para o aeroporto. Dois milhões. Dois milhões? Isso. Três milhões em asfalto, né? E dois milhões para o aeroporto, né? Para o asfalto. Tu acha que é importante também o aeroporto para o município, sendo que nós temos uma rede rodoviária deteriorada? Olha, são públicos diferentes, né? O aeroporto, ele é necessário, ele é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Claro, 100%. Porque o aeroporto, ele vai receber empresários, pessoas que vão querer vir no nosso município investir, que hoje está descendo no nosso município vizinho, Porto Alegre do Norte. Então, isso é muito feio para a gente. Precisa descer em Confresa, né? Então, e também os aviões precisam da saúde, as UTIs, precisam vir e às vezes é necessário à noite, nós não recebemos avião à noite no município de Confresa. Então, se o paciente precisar, é até as 5 horas da tarde. Se não, depois anoiteceu, avião não decola e nem pausa no nosso município. Então, é necessário sim, tanto na área da saúde, quanto na área do empresariado. Verdade. Pré-candidata Lucime, eu queria saber qual é a importância da família para você. Nossa, eu sempre digo, família é o nosso ponto mais forte e é o nosso ponto mais fraco. Família, falar de família é falar de essência, é falar de amor, é falar de cuidado, é falar de carinho. Eu tenho uma família maravilhosa e me emociono quando falo, porque eu tenho um super paisão, eu tenho uma mãezona, eu tenho um irmão, super parceiro, eu tenho um esposo maravilhoso. A gente não pode divulgar muito, né? Tenho um esposo maravilhoso e tenho três filhos maravilhosos. Então, assim, sem contar a minha parentela, né? Infelizmente, a maioria mora longe daqui, né? Mas, assim, ligadinho, coladinho com a gente, sempre ligando, dando apoio. Então, família é a base de tudo. Então, quando a gente tem uma família que te apoia, que pega na sua mão e diz, vai que nós estamos contigo, você vira leoa. Eu viro leoa porque eu sei que eu tenho com quem contar. E a minha família eu posso contar. Então, eu sou uma fortaleza. Eu me considero uma pessoa muito forte. Mas eu também sou frágil. Porque a minha fragilidade é a minha família. Porque eu acho que não tem nada que abale, que mexa mais com a gente do que a saúde dos nossos filhos, dos nossos pais, do nosso companheiro, da nossa companheira, no teu caso. Então, assim, eu sempre digo, a família, ela é o pilar de tudo. A base. A base de tudo, mas ela também é a cobertura. Ou seja, ela é a obra completa que o Senhor nos deu. Verdade. Bom, muito bem, pessoal. Vocês estão acompanhando o podcast do Agência da Notícia. Aqui, para mim, é uma honra receber a pré-candidata, a professora Lucimeira, que tem uma experiência muito grande. E, para mim, é um prazer imenso conversar com você. Conhecer um pouco das suas propostas. E eu percebi que você conhece muito a problemática da cidade. Poucos conhecem. E eu acredito que, se você vier a chegar lá, você vai fazer um bom trabalho. Com a graça de Deus. Para a gente finalizar, já passamos quanto tempo aí? Uma hora? 55 minutos. Não fechou uma hora ainda. Lucimeire, uma questão que a gente precisa se preocupar também com o nosso município. De que forma vamos atrair mais empresários para investir na cidade? Você não acha que teríamos que ter aí um parque industrial para receber o pequeno, médio, grande empresário? Isso. Na verdade, o plano diretor do município, ele aponta para isso. Para esse parque empresarial. Mas que ainda não foi concretizado. Nós precisamos, sim, dessa estrutura organizacional. Mas eu vejo, Ari, que hoje a gente precisa, sim, de atrair esse empresariado para o nosso município. Mas, primeiro, nós temos que dar condições para que eles venham. Nós precisamos ter uma cidade organizada, onde a gente fala, ah, nós somos pólo em educação. Mas, infelizmente, como que nós somos pólo em educação? Se nós estamos com sala superlotada, nós estamos com criança fora de sala de aula, nós estamos com trabalhadores sem receber os seus salários em dia. Como que nós somos pólo em saúde? Se eu tenho um município que não tenho a cobertura 100% de agentes de saúde, de agentes de endemias, se os servidores estão sobrecarregados, se a saúde básica não está completa, funcionando na sua totalidade. Então, nós precisamos repensar muito bem. Nós precisamos, sim, tornar pólo, mas pólo com eficiência e eficaz. Não pólo por dizer. E para que a gente faça isso, nós vamos precisar fazer toda essa organização. Que não vai ser fácil, não adianta também falar assim, ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo dentro de três meses, quatro meses, eu vou resolver todos os problemas? Não. É algo que vai demandar tempo, vai demandar muito esforço, uma equipe dinâmica, ágil, responsável e muito técnica que nós vamos ter, que ter pessoas que estejam ocupando cargos e que compreendam o que está fazendo. Que não adianta eu colocar na educação quem não entende de educação, não adianta eu colocar na saúde quem não entende de saúde, na obra quem não entende de obra. Quem não sabe apertar, uma porca, né? Então, não adianta. Nós precisamos colocar pessoas aonde ela compreende e sabe o que faz e também que devolva para a sociedade. Porque se tem algo que nós precisamos ter é responsabilidade com o dinheiro público. Nós precisamos ter muita responsabilidade. Coisa séria, né? É coisa séria. O dinheiro público, ele é mais sério do que o dinheiro que está no nosso bolso. Então, nós precisamos devolver para a sociedade serviço prestado. Porque é algo que eu sempre digo, Ari, todos aqueles que ocupam o cargo público, eles foram autoridades constituídas por Deus para servir o povo. Eles, todos nós, somos servos do povo. E como servo, nós devemos servir. E servir com qualidade e excelência. Mas, infelizmente, muitos não o fazem. Mas, para isso, nós vamos precisar resolver um grande desafio que nós temos em Confresa, que é a água. A água é um grande desafio. E nós vamos precisar enfrentar a barreira da concessão para buscar recursos de Ministérios de Desenvolvimento, Ministério das Cidades. Buscar recursos para trazer a água de longe. E essa água, pelos estudos que nós estamos fazendo, e nós vamos precisar também de quadro técnico para aprofundar nesse estudo, mais próximo que nós temos é o Fontoura. 90 quilômetros. Para trazer essa água de lá para cá, vai ser necessário muito investimento. Município de Confresa, dá conta de fazer isso? Não. Município de Confresa, sozinho, não dá conta. Por isso que eu digo que é um grande desafio. Vai ser um desafio. Nós vamos ter que correr atrás, nós vamos ter que batalhar para a gente conseguir fazer isso. Aqui, o Tapirapé. O Tapirapé está secando. Então, Tapirapé para nós hoje não é uma opção, porque a água de lá está secando. Ah, o Araguai. O Araguai está muito distante. Ah, o Cacau aguenta. O Cacau já não aguenta mais. Então, o atual prefeito, ele conseguiu, através da... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Fazenda Luta. Lá da luta, ele fez a desapropriação da Fazenda Luta e trouxe água. Mas essa água, segundo os estudos, é 60, 80 mil habitantes, ela suporta. Mas, Confresa, com o crescimento que tem, isso logo vai ultrapassar. Não vai, vai ultrapassar muito rápido. Por isso que eu digo que é um grande desafio trazer essa água de tão longe. Mas é um desafio que nós vamos precisar correr atrás e superar. E aí, nós tendo a... Com a chegada da água, é claro que nós vamos ter muitos investimentos no município, que é um dos desafios a ser superado. Mas é claro que esse fator só também, ele não impede que outras empresas venham para Confresa. Com certeza. Então, se tiver algum empresário aí nos assistindo, nos ouvindo, venha conhecer Confresa, que é uma cidade muito próxima, com gente trabalhadora, que faz a diferença. Claro. E logisticamente, estrategicamente bem localizada. Bem localizada. Voltando na educação. Você acha que é importante trazer novos cursos na educação para que os filhos não deixem o município, seu pai, sua casa, seu cachorro, seu lazer para ir para fora e acabem não voltando? Sim, com certeza. Beleza. E nós temos no nosso município duas instituições, uma federal e uma estadual, que precisa, sim, de um olhar por parte da gestão municipal para que você cobre, para que venha mais cursos. Nós temos o Instituto Federal, nós temos ali um quadro de profissionais de excelência, a maioria doutores, mestre, doutores, pós-doctor, são pessoas de alta, de extrema qualificação e nós também temos a UNEMAT, que funciona também no nosso município como um polo, não é um campus, mas é um polo. E nós precisamos buscar esse fortalecimento, cobrar do governo estadual e cobrar do governo federal que seja ampliado os cursos aqui. Então, mas para isso, há necessidade da cobrança, há necessidade de se bater as portas, porque se a gente não for atrás, o curso que está, está bom. Nós vemos, sim, por parte, aqui, quero mandar um abraço a todos os profissionais do Instituto Federal, correndo atrás de novos cursos, mas também há necessidade de uma parceria para fortalecer essas solicitações e o município tem por obrigação fortalecer esses pedidos, tanto do Instituto Federal quanto da UNEMAT. Verdade. Bom, para a gente finalizar, queria agradecer novamente a participação da pré-candidata Lucimeire, professora Lucimeire, que está colocando suas ideias, apontando os problemas e também as soluções. Queria agradecer para você e que você convencesse as pessoas que você está preparada para esse cargo aí. Fique à vontade. Maria, primeiro, te agradecer, como eu já disse, isso aqui é um espaço que você está abrindo para a sociedade. Então, isso aqui é um bem social que você está fazendo. Dar oportunidade para as pessoas que estão em casa conhecer todos os pré-candidatos e futuramente os candidatos à prefeita e prefeito do nosso município. E aí você vai conseguir avaliar, por tudo aquilo que foi perguntado aqui, a minha pessoa, você vai conseguir compreender. A professora Lucimeire está preparada? Está capacitada? Ela consegue? Quero dizer para você, eu consigo. Então, eu deixo aqui o meu nome à disposição para análise das pessoas, para que vocês possam analisar. A professora Lucimeire mora há 27 anos no município de Confresa, tem empreendimento no município de Confresa, que tem responsabilidade social e tem todo um histórico também de luta em defesa desse município, para que esse município continue crescendo, desenvolvendo e sendo o espaço onde nós possamos ter orgulho de morar. Mas que esse orgulho, ele seja de fato concretizado, porque nós temos serviços públicos de qualidade. E eu digo para a população confresense, eu sei como fazer e eu sei onde buscar os recursos que o município de Confresa necessita. Não podemos esquecer também que a Lucimeire também é empreendedora da educação e referência na nossa cidade aqui na região. Isso. E deixa eu mandar um recadinho. Quero agradecer a toda a equipe do Colégio Milênio, uma equipe altamente qualificada, capacitada e eu digo uma equipe altamente enganjada naquilo que faz com comprometimento. Então, todos os nossos alunos que estudam lá são apaixonados por aqueles profissionais. Então, muito obrigada à família Milênio por todo o suporte também que vocês me dão. Porque eu só posso também colocar o meu nome como pré-candidata a prefeita, porque eu sei que dentro do Colégio Milênio eu tenho uma equipe altamente qualificada. São os profissionais que eu escolhi para fazer essa caminhada junto comigo. Assim também como eu vou saber escolher quem vai caminhar comigo no futuro. Muito bem, pessoal. Quero agradecer a sua paciência e também a sua audiência. E fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Boa noite.